Ah, Rosa, sinto-me. Eu sinto-me. Steven, você conhece ela? Oh, garoto! Meus sonhos. Eu vi pelos olhos dela. Eu chorei as lágrimas dela. Acho que não estamos sozinhas. Oi! É... Dia bonito hoje, né? Eu não tinha visto vocês, tudo bem? E... E aí? Encontrei um nativo. Ah, é! Eu sou daqui mesmo. Ani e Gonçayou, sua alteza. Pai, não! Curioso. Estou impressionada com a habilidade humana de sobreviver na natureza. Que planeta estranho. Onde mais seres tão frágeis como os humanos podem viver, Enquanto um ser tão poderoso como uma diamante perece. Foi aqui que aconteceu. Onde ela foi quebrada. Eram próximas? Bastante. Ah, eu sinto muito. Eu sei como é difícil continuar depois de perder alguém. Também perdi alguém bem importante pra mim. Eu sinto saudade todos os dias e penso nela o tempo todo. Mas ela nunca vai voltar. E o sentimento é muito difícil de aceitar. Estou surpresa que um ser humano seja capaz de compreender como eu me sinto. É uma pena. Há uma geo-arma incubando no seu planeta que destruirá tudo em breve. Mas você não merece isso, não é? Uma geo-arma é... Sabe, eu não devia estar aqui. Mas que bom que eu voltei uma última vez. Posso salvar uma última parte do legado dela. Ah, é? Pai! Esse é um braço grande. Me põe no chão, por favor. Me solta, sua Alteza. Pai, pai! Para! Steven, eu sinto muito... Garnet, ela levou o papai. É culpa minha. Devia ter escutado você. O que a gente vai fazer, Garnet?